Você tá vendo imagem de incêndio ambiental agora? Agora já baixou um pouco a fumaça, né, Oscar Vinho? No momento que passaram pra mim aqui, que o Ademir me passou, o Ademir ligou aqui pra mim, ligou não, passou a mensagem, né, no meu WhatsApp, lá do Colonial, né, falando, ó, tô vendo fogo aí e muita fumaça lá por perto do Colégio Agrícola. Aí passaram também no Zap do Alair, de todo mundo, e aí a nossa câmera, aqui no 15º andar do Palácio do Comércio, tá filmando e trazendo pra você aí. Parece dois focos distintos, né, de fogo ali. E tem algumas araucárias ali no fundo, né, do Colégio Agrícola, também que pode correr risco, né. Mas essa situação ali é por perto do campinho de futebol ali, parece, né. Parece que é perto do campo de futebol.